Como é que faz para se tornar especialista em alguma coisa na vida? A gente tem a grandiosa Mira Leitão, que hoje é a maior especialista em economia do Brasil E a única coisa que ela sabe ensinar é a economia keynesiana, a famosa pseudo-economia Ou seja, para você se destacar na vida, você não precisa ser o melhor ou ser mesmo especialista Você precisa, na verdade, ter atitude, atitude de criar relacionamento E conseguir alcançar lugares que você possa disseminar a sua palavra Ou então a atitude de você gravar um vídeo, que nem eu estou fazendo aqui Escrever um texto, divulgar e dessa forma, naturalmente, as pessoas vão te ver como especialista E aí a gente tem vários exemplos, no YouTube, por exemplo Tem um menino aí que tem apenas 15 anos e hoje ele é o maior especialista em bitcoins no YouTube Só para você ver como é que as coisas são E por que ele é o maior especialista? Porque você, programador, você, nerd especialista em criptomoedas Nunca teve coragem na vida de pegar a porra de uma câmera e filmar Escrever alguma coisa falando sobre isso E aí o menino de 15 anos tomou o seu lugar Vendo isso, eu vi uma grande lacuna aí Nesses vídeos de gestão financeira E aí a gente tem os famosos aí Primo Rico e Me Poupe E aí eu vou te falar, eles são realmente grandes especialistas na área Interessa, tanto faz O que interessa é que eles vão lá e fazem os vídeos E dessa forma se tornaram especialistas Deve ter vários economistas aí Deve ter vários, sei lá, até gerente de banco com CPA 10, CPA 20, SES Com ódio deles Mas foda-se, eles tiveram a atitude de fazer E eu vendo essa lacuna no mercado Eu falei, caramba, caramba, existe aí um grande Um grande mercado E a partir de agora Eu vou fazer vídeos sobre gestão financeira E estou fazendo esse vídeo Para que você coloque aí nos comentários O que você gostaria de saber Sobre gestão financeira Eu já fiz aqui dois vídeos sobre Bitcoin Foi bem legal, deu um resultado bacana Fiz um vídeo sobre como investir o seu dinheiro Fez um maior sucesso, foi bem divertido, engraçado Mas foi bem legal e tem tudo a ver E continuo concordando com aquele vídeo E agora eu vou fazer vários vídeos sobre isso E eu quero que você fale E aí, o que você quer aprender? Como é que você quer investir o seu dinheiro? E baseado em que que eu vou falar nisso? Baseado em todos os investimentos que eu já fiz na minha vida Tanto nos próprios negócios Quanto em outros negócios Como eu investi o meu próprio dinheiro Tanto com perfil conservador Como moderado Como arrojado Então eu tenho bastante experiência Para falar sobre isso E o melhor Eu tenho atitude para gravar um vídeo Espero que você tenha gostado do vídeo Não esqueça de curtir e compartilhar Dá like, dá like, dá like Assina aí, é favoritar E claro, não vamos esquecer aí De entrar no sucesso.com Com três S Para você saber de todos os meus produtos e serviços É isso aí E sim, eu estou dirigindo E gravando E daí, foda-se Eu tenho atitude para isso É, é, é É isso aí Falou Até mais E aí